Essa é a história da menina da rua de cima e do carinha da rua de baixo O amor deles venceu o dinheiro em todas as pessoas que não acreditaram Sexta-feira céu de lua, onze e meia a mesma esquina Tô chegando, nem se arruma, temos pouco tempo, menina É uma pena ter que ser assim, escondido, mas só meu tempo tá correndo o perigo Só porque eu não sou da sua classe social Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho coração, um dia eu vou pagar as contas com esse violão Segura na minha mão e vamos junto até o final Eles vão ter que respeitar E todo mundo aqui vai respeitar A menina da rua de cima e o carinha da rua de baixo Se encontraram na rua do meio, espalhando amor pelo bairro A menina da rua de cima e o carinha da rua de baixo Se encontraram na rua do meio, espalhando amor pelo bairro E nunca mais na rua Sexta-feira céu de lua, onze e meia a mesma esquina Tô chegando, nem se arruma, temos pouco tempo, menina É uma pena ter que ser assim, escondido, mas só meu tempo tá correndo o perigo Só porque eu não sou da sua classe social Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho coração, um dia eu vou pagar as contas com esse violão Segura na minha mão e vamos junto até o final Eles vão ter que respeitar A menina da rua de cima e o carinha da rua de baixo Se encontraram na rua do meio, espalhando amor pelo bairro A menina da rua de cima e o carinha da rua de baixo Se encontraram na rua do meio, espalhando amor pelo bairro E nunca mais na rua Se encontraram na rua do meio, espalhando amor pelo bairro A menina da rua de cima e o carinha da rua de baixo Se encontraram na rua do meio, espalhando amor pelo bairro E nunca mais na rua Se encontraram na rua do meio, espalhando amor pelo bairro E nunca mais na rua Essa é a história da menina da rua de cima e do carinha da rua de baixo O amor deles venceu o dinheiro em todas as pessoas que não acreditaram Sexta-feira céu de lua Rose e meia mesma esquina Tô chegando nem se arruma Temos pouco tempo menina É uma pena ter que ser assim escondido Nossa minha tentativa tá tomando perigo Só porque não sou da sua classe social Eu não tenho dinheiro mas eu tenho coração Um dia eu vou pagar as contas com esse violão Segura na minha mão e vamos junto até o final E eles vão ter que respeitar E todo mundo aqui vai respeitar A menina da rua de cima E o carinha da rua de baixo Se encontraram na rua do meio Espalhando amor pelo bairro A menina da rua de cima E o carinha da rua de baixo Se encontraram na rua do meio Espalhando amor pelo bairro E nunca mais na rua Oh, 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 oh Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br